Boa noite, tio Chico. Boa. Aqui é o Cades, moro aqui em Campinas. Oi, Cades. Tio Chico, eu comprei a minha primeira moto e estou com ela até hoje, há 5 anos, é a CB Twister 250. Eu utilizo ela basicamente para ir para o trabalho, 20 km por dia. Tenho 1,74 e 81 kg. E a minha pergunta é, partindo do universo imaginário, que em janeiro do ano que vem, estejam aqui as 3 motos, Super Meteor 650, Eliminator da Kawasaki e o lançamento da Triumph. Suponha que as 3 estejam em janeiro disponíveis para comprar. Tá. Eu tenho muita vontade de ter uma moto custom, apesar de nunca ter subido em uma. Mas pelo meu estilo mesmo, de ouvir rock e tal, e pelo estilo que eu acho imponente ali, da moto custom. E eu gosto também de, em finais de semana, dar umas viagens e às vezes até levar a minha mulher. Ok. Partindo que as 3 estão disponíveis. Qual seria a moto que daria maior custo de manutenção? E qual seria aquela que me traria menos dor de cabeça? Contando as 3 marcas, né? Porque eu só tive uma moto até hoje, ela nunca me deu trabalho, ela nunca me deu assim, nunca estragou nada, nunca tive problemas em gastar demais. Eu só faço as manutenções básicas e ando com ela tranquilamente. Então, eu penso que eu gostaria de uma nova que seguisse os mesmos padrões, que não me doesse tanto o bolso em manutenção, em manter ela em dia. E eu não conheço nenhuma das 3 marcas, nunca tive nada de nenhuma das 3 marcas e queria saber sua opinião. Obrigado. Cades, um beijo para você. Vamos lá. A resposta que eu vou dar para o Cades é para vocês entenderem como não tem moto perfeita. Não tem. Todas as motos têm algum ponto de deficiência, né? Ou a marca em si. Então, não tem. Você perguntou qual a moto seria mais durável e qual teria o melhor custo de manutenção. Mais ou menos isso, né? Primeiro, eu não tenho como lhe dizer qual das 3, né? Você falou da Triumph. A Triumph não é custom, tá? É uma moto... É uma Scrambler. Pode até dizer aí que entra na Braciclo. Acho que entra como custom, mas não é, tá? É uma Scrambler e uma Naked. Com perfil vintage, né? Com a cara de moto velha. E as outras que você citou, essas são Cruiser, né? Custom, Cruiser. A Super Meteor e a Eliminator. Eliminator com 58 cavalos. Se, se chegar a 450, tá? 58 cavalos. Boa. E a Super Meteor com 47 cavalos. Certo? A Speed e a Scrambler com 40 cavalos monocilíndrica. Sendo que tanto a Eliminator quanto a Super Meteor serão bicilíndricas. Ok? Então tem diferença. E aí, quando você me pergunta qual vai ter um custo de manutenção mais adequado? Eu não posso te dizer com toda certeza. Porque eu não sei qual será o custo de manutenção das Triumph. Então não tem como eu lhe dizer. Das Triumph não dá pra ter. A gente sabe que Triumph é uma marca premium. Não é barato. Isso a gente sabe. Quando a gente vai pra Super Meteor, dá pra gente ter uma ideia. Porque nós já temos esses motores. Esse motor Twin. Na Continental GT e na Interceptor. Então, só pra você ter ideia. Um filtro de ar da Interceptor original. Custa mais de R$200. Então é caro. Não é barato. A manutenção de um Interceptor, de uma Continental GT, não é barata. Então é caro. Quando você vai pra manutenção Kawasaki. Deduzimos que também não é barato. Mas eu não posso também dizer, nesta moto, qual vai ser mais cara. Eu vou chutar aqui que a Royal vai ter manutenção mais cara. Até mesmo do que a Kawasaki. Manutenção. Preço de manutenção. Eu vou chutar. Porque eu tomo como referência a Vulcan 650. Cara. Hoje. Tranquilamente eu posso te dizer. O custo de manutenção. Eu tô dizendo de forma muito tranquila, tá? O custo de manutenção de uma Interceptor. É mais caro do que de uma Vulcan 650. Que loucura, velho. A Vulcan 650 é muito mais moto. Do que uma Interceptor. E a manutenção é mais barata. Porque a Royal tem manutenção cara. O que a Royal ganhava? Ganhava no preço de aquisição. É bem mais barato. Mas cada vez mais tá perdendo a mão. As motos tão ficando caras. A Interceptor é mais barata do que uma Vulcan pra comprar. Mas ela é mais cara pra manter. Hoje o preço de manutenção de uma Interceptor. Beira o preço de manutenção de uma 883 da Harley Davidson. Eu tô dizendo isso porque eu tenho a 1.200. É o mesmo preço. Preço de manutenção da 883 da 1.200 é o mesmo. Eu tô falando preço de concessionária. É o mesmo da minha Interceptor. Eu tenho a Interceptor também. Então eu tô falando com conhecimento de causa. Interceptor é praticamente o mesmo preço de manutenção de uma Harley 883. Então quando a gente puxa aqui pra uma Kawasaki que não é barata. Ela é mais barata de manter do que uma Interceptor. Então eu posso deduzir que o custo de manutenção. Eu estou deduzindo porque ainda não sei. Como vai chegar essa super meteoro e o preço. Vai que a Royal se toca e melhora o preço de aquisição. Pra poder compensar o preço de manutenção. Mas eu não vejo isso no futuro. Eu vejo a Royal despirocada. Aumentando o preço. Essa moto vai chegar a 40.000, 45.000. Royal despirocada de vez. Com preço de manutenção caro. Então o que eu posso te dizer hoje. Interceptor. Manutenção de Harley. Vulcan é mais barata de se manter. Aí vamos pra durabilidade. Vulcan é mais durável. Eu vou tomar como base a Vulcan 650. É moto japonesa. É mais durável. É mais confiável. Mecânica muito mais confiável do que uma moto indiana. Então se você me perguntar. Em tese. Porque a gente ainda não viu as motos. Qual será mais durável? Qual será? Será a Eliminator. Qual terá a manutenção mais barata? Em tese. Eliminator. E aí por que a Royal vai tomar pau nas vendas? Porque se ela continuar na escalada de preços. E mantendo a manutenção cara. As pessoas vão fazer conta. Elas vão fazer uma conta básica. Ou elas vão pular de vez pra uma Vulcan 650. Ou elas vão pra uma Eliminator. Porque é uma moto japonesa cara. É muito mais confiável. Tem controle de qualidade melhor. A Super Meteor é ruim? Não. Não é ruim. É ótima. Mas não vale o custo de manutenção. E aí tem que botar seguro. Aí Kawasaki no seguro é mais caro. Kawasaki é bizarro. É bizarro. Preço seguro da Kawasaki é bizarro. Mas não quer dizer que o seguro de uma Interceptor seja barato. Não é. Inclusive de todas as minhas motos aqui proporcionalmente. A Interceptor tem o seguro mais caro. Ainda tem essa. E por que o seguro da Interceptor é mais cara? Porque as peças são caras. Renan da BNP sempre me disse isso. Cara. Ele tem uma Continental GT. O Renan da BNP. Ele tem uma Continental GT. Ele sabe muito bem o que ele tá falando. Então infelizmente a Royal cada vez mais perdendo a mão. Perdendo a mão no preço da moto. Que antes era atrativo. Preço menor da moto. Compensava o preço absurdo de peças de manutenção e manutenção na concessionária. Se eles não se tocarem e não souberem equilibrar. Toda a esperança que a gente tinha da Super Meteor de chegar e fazer um baile aqui. Vai por água abaixo. E aí a Eliminator pode ser uma solução. Agora em relação as duas da Triumph é uma incógnita. Não tem como a gente ter ideia. Porque serão as primeiras motos de baixa cilindrada da Triumph aqui no Brasil. Não tem como a gente saber. Não temos parâmetro. Você viu que eu tive parâmetro da Vulcan. Eu tenho parâmetro da Interceptor. Eu tenho parâmetro pra poder te dizer. Olha, o parâmetro é esse. Em tese pode acontecer isso. Mas na Triumph a gente não tem parâmetro nenhum. Porque serão as duas primeiras motos de baixa cilindrada da Triumph. Então a gente não vai saber... A gente não tem ideia de como será a política de preços. Tanto de aquisição das motos, de venda das motos, quanto de manutenção. Só em janeiro. Mas o que eu vou te dizer é... Hoje, na temperatura atual... A Royal não vai vender bem a Super Meteor. Ela vai vender... Ela vai ter um platô de venda. Ela vai chegar até o momento da galera emocionada. Os emocionados. De início que vão comprar a moto. Emoção pura. É novidade. Eu tenho a moto pra mostrar pro meu vizinho. Eu comprei. Tem a novidade. Aí vai chegar seis meses depois. Chega lá no platô mesmo. Acabou. Aí não vende mais. Porque as pessoas vão começar a fazer conta. Acabou o hype. Os emocionados que queriam comprar pra mostrar pra vizinhança. E pros coleguinhas. Vão vender a moto. Porque mostrou já. Ou viu que não era um preço legal de manutenção. Vão vender. E as pessoas vão começar a observar. Opa, peraí. Pô, Kawasaki tá dando manutenção mais barata. Taxa de juros da Kawasaki tá melhor. Promoção da Kawasaki. Putz, a moto tem 58 cavalos, velho. Pô, é uma japonesa. É melhor. Controle de qualidade melhor. Pode não ser tão bonita quanto. Eu não acho a Eliminator bonita. Eu acho feia. Mas dane-se, velho. É uma Cruiser, pô. É uma Cruiser de farol redondo. Baralho. É legal. Então, pô. Tchau, Royal. Não vou comprar. Então, é isso. O que eu vejo é um flop. Porque a Royal tinha tudo pra brocar nessa moto. Mas não vai não, viu? Vai vender e depois vai estagnar. E a Kawasaki... Tomara que a Kawasaki... Eu... O passarinho me contou que vai ser no primeiro semestre de 2024. O passarinho me contou que a Eliminator vai chegar no Brasil no primeiro semestre de 2024. O passarinho me contou. Se realmente isso acontecer... Porque o passarinho que me contou... Eu confio. Mas pode ser que não seja... Pode ser que tenha algum problema de logística. Ou algum problema burocrático, né? Essas coisas acontecem. Mas o intuito da Kawasaki é de trazer esta moto no primeiro semestre de 2024. Vocês acham que a Royal vai trazer a Super Meteora no primeiro semestre de 2024? Eu não sei. Talvez sim, porque está sentindo o cheiro no cangote da Kawasaki. Aí os caras ficam com fofo no ponto. Pode ser. Mas eu acho que não. Então é isso. Eu acho que não é isso.